Olá, bem-vindo ao momentoastronômico.com.br. Eu sou o Marcos Calil e agora nós iremos aprender como observar a constelação do Escorpião, a belíssima constelação do Escorpião durante o mês de março de 2017, que pode ser visível em qualquer céu de qualquer cidade com ou sem poluição luminosa. Isso porque as estrelas que compõem essa bela constelação são muito brilhantes. Eu estou no dia 1º de março de 2017, a 1h da manhã. Então, no início do mês de março, você pode olhar para o horizonte leste e sudeste, que por volta da 1h da manhã, você já verá o Escorpião surgindo aqui no céu. Se você não viu o Escorpião, não tem problema, nós podemos fazer o que chamamos de asterismo, uma brincadeira de liga estrelas aí, que não é oficial pela União Astronômica Internacional, mas que nos orienta bastante aí para podermos encontrar essa constelação. Há quem consiga enxergar ainda essa constelação desta maneira, de uma forma mais artística aí no céu. Porém, oficial, oficial mesmo, são as fronteiras aqui, as áreas que essa constelação ocupa no céu. A área que essa constelação ocupa no céu. Então, constelações são áreas no céu, formando imensas peças de quebra-cabeça, porém, esta aqui, que aqui está representada, é a constelação do Escorpião. Todas as estrelas e objetos celestes que estão aqui dentro pertencem à constelação do Escorpião. Bom, vamos tirar essa parte toda aqui, deixa só o asterismo, que é o que nos interessa, tá bom? Como referência, vou deixar também escrito a constelação do Escorpião, ok? Bom, do que interessa falar daqui, nós temos vários objetos celestes interessantes a serem falados, porém, no início agora, vamos falar dessa estrela, a estrela Antares, a mais brilhante da constelação do Escorpião, que você pode ver facilmente no céu da sua cidade, tá bom? Então, lá, uma hora da manhã, dia 1º de março de 2017, Horizonte Leste e Sudeste, estou vendo Escorpião. Como será o movimento dessa constelação com o avançar das madrugadas de março de 2017? Bom, vamos lá, começando a avançar, perceba que nós estamos avançando às noites, e cada vez mais essa constelação ganha altura. Até que, então, vai chegar na noite, na madrugada de 18 para 19 de março, nós teremos a Lua, o nosso satélite natural, próxima da estrela Antares, tá bom? Então, veja aqui, eu estou aqui entre meia-noite de 18 e meia-noite 1, vamos dizer assim, do dia 19 do 3, como é uma hora da manhã, a gente tem aí, 19 do 3, a Lua próxima da estrela Antares. Então, é um ótimo referencial para você encontrar essa belíssima estrela que aqui está, tudo bem? Ok, vamos continuar, então, o movimento aí dessa constelação, 20 e 21, perceba que cada vez mais ela vai ganhando altura. Deixa eu até diminuir aqui, né, para a gente ver que em relação ao Horizonte Leste e Sudeste, ela vai ganhando altura. Isso significa o quê? Significa que você pode antecipar as suas observações lá pelo final do mês, tá bom? Então, não necessariamente a uma hora da manhã, você pode iniciar a sua observação em 31 de março, lembra? Uma hora da manhã, vamos voltar, uma hora da manhã era para o dia 1º de março. Agora, no dia 15, você pode iniciar a sua observação lá pela meia-noite, tá? E no dia 31, você pode iniciar a sua observação lá pelas 23 horas, tá ok? Então, veja que para o final do mês, você terá um tempo maior de observação dessa constelação, ok? Bom, vamos falar de outros objetos celestes que estão aí nessa constelação, que é bem interessante de ser observado. Coloquei dia 15 do 3, por uma mera, enfim, uma casualidade, tá bom? Porque realmente é meados do mês de março, mas, enfim, serve muito para a gente falar o que poder observar nessa constelação. Bom, alguns objetos celestes interessantes serem observados. Vamos começar aqui, perto da Estrela Antares, existe um aglomerado estelar chamado M4. Ele tem magnitude 7.5. A olho nu é impossível de ver em cidades com ou sem poluição luminosa. Porém, se você tem um telescópio e um binóculo em uma cidade sem poluição luminosa, você vai ver facilmente esse aglomerado estelar. Já em uma cidade com poluição luminosa, é um pouco difícil de encontrá-lo, mas vale a pena aí, vale o desafio para observar. Agora, olho nu, olho nu mesmo, a gente pode observar M6 e M7, isso em cidades sem poluição luminosa. Magnitude 4.5 de M6, o aglomerado da borboleta, você pode ver aí a olho nu na cidade sem poluição luminosa. Com poluição luminosa, tem que usar binóculo ou telescópio. E também temos aí M7, o aglomerado de Ptolomeu, com uma magnitude ainda melhor ainda para ser observado a olho nu, mais fácil de ser encontrado no céu sem poluição luminosa, com magnitude de 3.5. No céu com poluição luminosa, é necessário ainda o uso de um binóculo ou telescópio. Então, por grau de dificuldade, primeiro M7 é o mais fácil de achar, depois M6 e depois M4, tá bom? Pelo grau de dificuldade aí para você começar a observar esses objetos. Mas como eu consigo observar, por exemplo, M7, qual é o macete aí de encontrar M7, se eu não conheço coordenadas altas e mutais ou equatoriais? Pega essas duas estrelas aqui, primeiro desenhe o escorpião, tá ok? Fez o desenho do escorpião no céu, você vai pegar as estrelas Lesate e Shaula. Unindo a estrela Lesate e Shaula para cá, você vai encontrar M7. E aí, próximo de M7, por aqui nessa região, você encontra M6. Então, é fácil de encontrar esses aglomerados. Não é difícil utilizando essas estrelas como referencial, tá bom? Agora, eu falei do movimento aparente dessa estrela com o avançar das madrugadas de março. Falei dos objetos celestes que a gente pode observar, da aproximação da Lua com a estrela Antares. Mas e aí, de que período, né? De que horas a que horas eu posso observar essa belíssima constelação? Então, de maneira geral, nós podemos iniciar nossa observação, lembra que eu falei? No início do mês, a gente pode iniciar a uma hora. Dia 15 do 3, mais ou menos, 13, 14, 15, 16, 17, mais ou menos, meados aí do mês de março. A gente pode começar a meia-noite. E lá para o final do mês, dia 31, a gente pode iniciar, que horas? 23 horas, tá? Agora, dentro dessa faixa, vamos agora ver como é que fica o comportamento dessa constelação com o avançar das horas. Então, dia 15, vamos lá, uma hora da manhã, veja que ela cada vez mais ganha altura no céu, tá bom? E assim ela vai caminhando para o ponto mais alto em relação ao observador. Esse ponto mais alto em relação ao observador é chamado de Zenit. Se você erguer sua cabeça o mais alto possível, olhar o ponto mais alto do céu, você vai ver o Zenit, tá bom? E aí perceba que essa constelação vai passar pelo Zenit por volta, por volta, quase aí as 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, mais ou menos, ela vai estar passando aí, cruzando o Zenit no dia 15 do 3. Se você for observar no início do mês, aí é mais ou menos 5 e meia da manhã, mas as estrelas serão ocultadas pelos raios solares, tá bom? Então, lá pelo dia 15 do 3, ela vai passar no Zenit mais ou menos por volta das 4 e meia da manhã, vai estar aí cruzando o Zenit. E 31 do 3, bom, 31 do 3, ela já cruzou aqui o Zenit, né? Então, ela vai iniciar mais ou menos aí as 3 e meia da manhã, tá bom? 3 e meia da manhã até umas 4 e meia da manhã. Então, de maneira geral, eu posso observar a constelação do escorpião lá por volta da meia-noite, né? Dependendo, já foi falado isso, 1 hora, meia-noite, 23 horas, até o amanhecer, né? E aí, quando os raios solares estiverem despontando no céu aí do Brasil, então, as estrelas que compõem, os objetos celestes que compõem aí o escorpião serão ofuscados pelos raios solares. Eu sou o Marcos Calil e essas foram as informações sobre como observar a belíssima constelação de escorpião. Desejo bons céus para todos nós e até o próximo programa.